Passando na frente da Babilônia agora aí o veículo aí Chegando próximo a Nissei da maior alta rocha aí, KSL Chegando a Nissei da maior alta rocha, 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 KSL Então, senhor, saia para fora ali para conversar Você é pai de família, você é bem-vindo Você é pai de família Eu estou convidando você para conversar com a equipe Numa boa, cidadão Não sei porque você está com essa ignorância toda Só estou pedindo para você sair para a gente conversar É claro que você não escutou Mas vai escutar É claro que você não escutou Aqui eu preso pelo bem-estar Eu preso com tudo o que é de bom Tanto é que eu falo que eu estou roubado Eu falo que você é os vagabundo Eu falo que você é os vagabundo Eu falo que eu não preso Eu não sou vagabundo Isso vai ter certo Eu estou abaixo dos doze desse pé Eu estou abaixo dos doze desse pé O que é que o senhor está indo me descer? Estou te chamando aqui porque está perturbando Você sabe que está perturbando Ou você não tem consciência para saber que o seu som está extremamente alto Alto? Mas é que você não percebeu que está alto Não, senhor Você escutou a criatura serenada? Não, senhor Você escutou a criatura serenada? Você tá lá na cozinha? Eu vi até a hora que você acendeu o cigarro Ah, aqui na frente? É porque o som tá aqui na frente, tá no carro Mas eu vi até a hora que você acendeu o cigarro Você escutou o interfone? Mas a porta tá aberta Por que que você faz isso? Liga um som extremamente alto fora de casa e tem uma janela anti-ruído e fica lá pra dentro Da janela anti-ruído? Já tava acendo o cigarro e saindo pra fora de volta A hora que ele acionou a lanterna Que hora tá esse som aí? Não Eu cheguei de serviço faz meia hora Eu tenho o horário do meu cartão batido Desculpa Eu tenho o horário do meu cartão batido que eu mando pra minha mulher toda noite quando eu saio Que horas foi despachado a ocorrência? Sabe que hora que eu saí do meu serviço? Bati o meu cartão? Eu bati o meu cartão, era 10h45 Carição agora? Interessa carição agora São 11h São 11h São 18h48 Então 10h45 Cheguei aqui 11h05 11h05 Até eu abrir uma cerveja E ligar meu som Vamos supor 11h10 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 Agora é meia noite 11h10 Então Uma hora de intervalo Qual que é a estranheza que você tá tendo? Não tô estranhando nada Não sou bandido Qual que é o problema? O problema é que você tá com o som alto Então vou baixar o som Só isso Então baixei o som e acabou É isso Fechou Então já era Só que assim Eu vou te orientar Porque a parte do meu parceiro cabe orientar Orientação A minha orientação aqui seria pra você desligar o som Se eu não quero desligar, beleza Só que se eu tiver que voltar aqui Daí eu vou ter que encaminhar você pra delegação por desobediência E recolher o teu aparelho de som Se eu quisesse fazer isso agora Eu já poderia estar fazendo Entendeu? Eu tenho registrado Tenho registrado na câmera da viatura Que o som está na aula Nós constateamos o som Eu constatei o som A minha câmera pegou O som Pegou e tive que subir no muro pra te chamar Tá ótimo Entendeu? Então assim ó Não tente dizer aqui pra mim que você não tá errado Porque você tá tudo bem errado Não Eu tô falando dos 12 decibéis Doze decibéis De onde você tirou isso? Não, o meu tá medindo lá O meu tá medindo lá Tá aí daí Tenho lá do cara O que significa? É a lei Que lei? Qual lei? A lei que diz que você tem Você tá muito enganado hein Quantos decibéis eu posso? Quantos decibéis eu posso? Quantos decibéis eu posso? O senhor eu não tô sendo enganado Mas eu agora tô sendo Não fale palavrão Eu tô sendo educado com o senhor Não tô falando palavrão nenhum meu senhor Eu vou ter que encanear agora isso que você quer Não senhor Então baixa tua pelota A partir do momento que você vai falar em decibéis Você já tá sendo grosso Já tá sendo rude Já tá me tirando pra ignorante Eu não conheço a lei então Porque eu... Então eu não conheço a lei Eu não conheço Você não tá parrando Então o senhor Pense duas vezes antes de falar uma besteira pra nós Só que o meu tá me dizendo lá isso aí Mas o que que diz O que que diz a lei da perturbação do sossego? O que que diz? Fala pra nós Conhecedor da lei A gente não pode ultrapassar de 1.2 decibéis Não A lei da perturbação do sossego Qualquer Pode fugir O que que é uma perturbação do sossego? O senhor me orienta Eu vou agradecer O que que é uma perturbação do sossego? O senhor Eu sou cidadão do bem Eu sou vagabundo Eu sei É por isso que nós estamos conversando Vocês dizem que até agora nós estamos conversando Então oi Oi Se vocês me falarem pra mim Eu vou compreendendo uma boa O que que é uma perturbação do sossego? Quando o teu vizinho não consegue dormir por causa do teu som Diferente do elemento de decibéis Diferente do elemento de decibéis Sabe o que que é Então se eu não conseguir dormir por causa do som do meu vizinho Ele falar Eu posso chamar a polícia Exatamente isso Funciona dessa forma Posso? Pode ser duas horas da tarde Pode ser quatro horas da tarde Posso fazer isso? Por que que não? É o seu direito Como cidadão? Mas eu não tinha esse direito esses dias Agora eu estou sabendo Não tem esse direito Pois é Esse direito o senhor tem O teu vizinho tem Todo mundo tem É assim aqui Aqui é assim Você escuta a risada e vizinho Até três, quatro horas da manhã Fala de conversar Rapaz Se você olhar lá o registro do meu telefone Eu te dou meu número Eu não ligo porque A boa vizinhança Sabe a lei da boa vizinhança Daí você tem que estar risado Eu acorde cinco e meia da manhã E aí? O senhor está abrindo mão do seu direito Então tá ok Eu posso só manter meu som ligadinho De boa Ali no aspecto que não incomoda o som de ninguém Não sei quanto a orientação do meu parceiro Mas a minha orientação para você é desligar esse som Eu não vou te incomodar mais ninguém Eu ia falar isso Porque senão eu vou te incomodar em muito Eu ia falar isso Você é ele Você é a imparação do seu dinheiro com 오늘도 André Que faz essa região Que o senhor conhece? Conhece o senhor? O senhor não acertou Porque o senhor já não leu Encapié A NKP? Nascimento? Puxa aí, chefe. Pô, Deus do milho, cara. Só com a unamãe do senhor? Hã? Na unamãe do senhor? Eu sou boa gente, cara. Olha aí, ó. Não sou... Olha aí, ó. Quanta aparência tem? Não tô falando que você é mal. Eu tô consultando apenas pra fazer o... Pra fazer o boletim. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, tá bom? Você é o responsável pela residência? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Senhora dona da residência? Preciso de identidade da senhora que a senhora vem aqui conversar com a equipe. Preciso passar uma orientação pra senhora a respeito da perturbação. Tá, obrigado. Sim, senhora. Sim, senhora. Na verdade, eu desliguei ali, né? Tive que desligar aqui pra vocês escutarem ali. Acho que vocês estavam no fundo lá, né? Não, mas não desligou. Aham. Só preciso da responsável pela residência. É o senhor o responsável? Como é o nome do senhor? O senhor vem aqui de fora conversar com a equipe que eu vou passar uma orientação. Não, senhor. Não, senhor. Pedi pro senhor a colaboração pra não ter mais ligações. Se tiver ligações, a gente vai ter que ir pra guiar na sua partilha. Por desobediência. Vou fazer, a gente vai fazer o boletim de ocorrência, colocando aqui que o senhor foi orientado. Foi solicitado pro senhor a colaboração. O senhor pode me dizer que o senhor se encontrou? Infelizmente, não. Infelizmente, é... É ligações que caem pra gente lá. Se o senhor quiser, se o senhor tiver interesse em descobrir, o senhor faz uma solicitação judicial para a Central de Operações da Polícia Militar, daí eles informam. Mas a equipe... Uma que caiu anônima, uma delas, mas a outra a gente não pode... Se vocês estão pedindo pra despachar, se o problema que a gente tá causando... A gente despachar não tem problema. Na verdade, não é nós, né? Quem tá pedindo são os vizinhos, né? Infelizmente, eles ligam pra nós e a gente tem que vir, né? Despachar de atua e a gente tem que vir. E eu jamais iria passar aqui e interromper a pressa de alguém. A gente só veio mesmo porque foi despachado de atua, infelizmente. Como vocês não escutaram ali, a sirene... Sem problema, não. E o acampamento que desligou o defensor lá, né? Viva. 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 Patrência da Trânsula Você é o bichão mesmo, hein doido? Se persistir isso aqui, você vai vir aqui e encaminhar a sua delegação Qualquer ligação que tiver, qualquer uma ligação que tiver, você vai voltar aqui e encaminhar a sua delegação Os dados do senhor? Eu queria dar uma lida? Só assim aqui Só assim aqui Não é assim? 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 Olha aí Obrigado. Eu acho que é deboche com a equipe. Eu já acho que está em sacanagem. É desrespeito, na verdade. No senhor não, né? No mínimo, desrespeito é. E a gente está aqui por causa da perturbação de sossego. Estou orientando o senhor numa boa. Já falei para o senhor que não é da minha vontade de ficar interrompendo festa alheia. Eu não gosto disso. Mas tem duas ligações de seus vizinhos reclamando do seu som. Eu cheguei aqui, sirenei, apertei a campainha. Vocês não conseguiram escutar lá no fundo a ponto de eu ter que desligar o disjuntor? Tanto que alguma coisa estava muito errada. Então quer dizer que os teus vizinhos não estão fora da razão. Agora nem virei as costas se estão com o som alto. Para mim isso é desrespeito com a equipe policial. Então eu vou esperar o senhor orientar, então, por gentileza. Peço um favor para o senhor, educadamente, para o senhor orientar o pessoal, então. Para desligar o som. Desligar talvez não, mas vou baixar. É desligar o som. Na minha casa que determina isso... É a lei que determina. Se tem lei, então ele me diz. Se o senhor quiser, eu peço apoio aqui. Nós vamos entrar lá na sua casa, pegar o som e levar quem tiver que levar. Não precisa mesmo. Não tem que ter mandado. Se tem flagrante, perturbação de sossega flagrante. É contravenção penal. Você conhece a lei? É contravenção penal. Você está me questionando, você conhece a lei? E você está fazendo muito mais. Eu não sabia mais. É, eu escutei e abriu a boca lá atrás também. Você apagou a boca na minha casa? Apaguei? Sim, senhora. Eu apaguei e apago. Tenho esse direito, sim. Tenho esse direito. Procuro mesmo. Tenho esse direito. Porque essa rua aqui, todo mundo faz festa. Que bom. Liga para a polícia. O meu direito está na outra conversa de que? Você também não tem o direito de apagar a boca nessa? Claro que tem. Tem e apago. Quantas vezes foi necessária? Então você apaga. Você apaga o senhor e eu não procuro o meu. Então tá bom. Agora pode ter que baixar. Se não encessar, tem hora de mais um encambiar o seu delegacia. Você pode ter que universidade. Que o senhor cesse toda a militaria, agazarra e os sol que tem na sua casa. Eu não posso deixar. Eu não posso deixar. Eu não posso deixar. Agora a determinação, a ordem policial, que o senhor insere o cara Não, não tem pressa nenhum Pode entrar nessa reunião O que é que esteja acontecendo que o senhor chama o que é que for? O que é que for? Olha, eu vou falar bem agora pro senhor Eu verifiquei aqui que o senhor não tem passagem ainda Deixa eu explicar pro senhor Deixa eu explicar pro senhor Deixa eu explicar pro senhor da forma legal que vai acontecer Eu vim aqui Eu vim aqui Eu vim aqui Tentar conversar com o senhor de uma boa O senhor até agora estava entendendo Estava entendendo a orientação Porém as pessoas que estão dentro da sua residência Não estão querendo colaborar A ponto de que a equipe nem virou as costas O som já está alto O que é que vai acontecer? Se eu, a partir desse momento, encaminhar o senhor Convidar o senhor Encaminhar o senhor pro cartório O senhor vai ser enquadrado na lei da perturbação O senhor vai ficar com um indicativo criminal na ficha do senhor Porque eu consultei aqui no celular A hora que eu pedi o celular pra ele O senhor não tem nada Até agora O senhor vai ficar com um indicativo criminal E o senhor vai sair do cartório com uma audiência Já marcada O senhor vai ter que comparecer Em juízo Se o Ministério Público Ou o juiz determinar O senhor vai ter que pagar Ou cesta básica Ou serviço comunitário Por conta da perturbação Fora a multa Entendeu? Não sou eu que estou dizendo isso É a lei que está dizendo isso É ótimo Isso é isso Não sou eu que estou dizendo Então assim ó Antes das pessoas irem aqui Falar sobre mandado Isso aqui ó Vocês incorrem Já estão incorrendo na contravenção penal É uma situação de menor potencial ofensivo Mas é uma situação criminal Eu não preciso de mandado Pra entrar na casa do senhor Recolher o som Encaminhar o dono da residência Pra delegacia ou cartório Entendendo? A situação já me ampara Estou amparado por lei Eu estou lhe orientando Eu estou lhe orientando Pra lhe dar um voto De confiança De boa fé Eu não precisaria estar conversando com o senhor Não precisaria estar explicando isso Poderia muito bem chegar aqui e falar assim ó Por gentileza O senhor é dona da residência Por gentileza Me acompanha até o cartório Já fiz demais já É isso que eu quero que o senhor entenda Por conta de que? Por conta de pessoas mal educadas Igual aquela senhora que veio aqui Que estava lá atrás Falando Que estava lá atrás Tudo no escutou Só para o senhor ter uma ideia Só para o senhor ter uma ideia Eu tenho uma câmera aqui gravando E tenho mais uma aqui dentro da viatura Tudo que vocês quiserem contestar amanhã ou depois Que ela quiser falar na justiça Isso aqui ó Quebra Isso aqui quebra E reverte Eu quero acreditar que ela está assim Por conta do álcool Quero acreditar Quero acreditar que a pessoa não seja tão mais educada assim Sem Sem o álcool Então digamos assim Desprovida de conhecimento Da forma que ela veio falar aqui Então assim ó Conforme o meu parceiro falou Pedimos educadamente Que encerre Que encerre Acabou Da minha parte Da minha parte De ter um acaso moderado Que tinha pessoas conversando E que esse tom de voz Esse som está incomodando o exame Porém Comorientado Quer dizer desculpa Assim que mudamos o exame Nossa intenção não é nessa Não Eu sei que não é Sim A intenção também não é Nossa intenção não é Acabar com o flash de mim Mas que nem foi o colega que falou O dia que vocês se tirem Que o senhor quiser dormir Se o vizinho estiver fazendo bagunça E estiver incomodando Você também tem o meu direito de ligar Sim A gente tem O senhor tem o meu direito de ligar Pedimos desculpa se incomodamos Se quisermos vocês virem até aqui Mas infelizmente aconteceu Na verdade a gente vem Tem que vir Sim Lá foi aberto o corrente Esse despacho Tem que vir Vocês tem que dar sentido Só fiz uma correção Que tinha colocado esse CPF E depois esse RG Tinha que ter o CPF por engano Tinha que vir Tinha que vir Obrigado.